Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Os amigos não se intimida Aperte, deixe Bande do Tui Uchi Esse é o bonde dos perros O moleque tá demais Os amigos não se intimida Esse é o bonde dos perros Tem muito que ter que dizer isso Mas essa, você só ouve aqui O moleque tá demais Tá gostando, né? Os amigos não se intimidam O DJ Revelação O moleque tá demais Os amigos não se intimidam Você acha que é concorrente? O moleque tá demais O moleque tá demais O moleque tá demais O moleque tá demais Os amigos não se intimidam 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 Obrigado.